Salve, salve amantes da natureza! Mostrando aqui hoje para vocês esta árvore. Isso aqui é um pé de jambu branco. Foi plantado aqui em 2009. Hoje são 17 de janeiro de 2021. Isso aqui na nossa região chama de jambu branco, outros chamam de jambu amarelo. Olha só o cacho de flores. Ela é bem bonita. Dentro tem várias abelhas aqui. Abelhas sem ferrão. Elas ficam ali pegando o néctar. Olha só uma voando aqui perto. Ela vai chegando. Ela senta nesse pêndulo, nessa haste aliás. Ela vai entrando até chegar lá na parte central. Já tem uma outra lá. E eles vão ficando assim. Aqui já passou a floração. Eles vão ficando nesse modelo e a fruta já está praticamente formada. Daí ela vai crescer. Ela é pequena, não é uma fruta muito grande. Essa daqui já está mais velha um pouquinho. Eles ficam mais ou menos no tamanho de uma macaúba pequena. E aqui são dois pés. Dá uma sombra muito boa também. Aqui tem as folhas mais vigorosas, maiores. Quando as folhas estão novas tem essa coloração aqui na ponta dos galhos. Olha só ali. Eu plantei várias mudas daqui já também. Peguei as sementes aqui da safra anterior. Ela dá duas safras por ano. Igual o outro jambo. Aqui o cacho de flores. Em todas as flores tem as abelhas fazendo a visitação para polinizar. Tem outro cachinho já terminou a floração. E ele é bem doce. Tem um cheirinho um pouco desagradável. Pelo menos para mim. Mas a fruta é legal. É docinha. Quem gosta muito dessa fruta são os morcegos. O morcego adora. Ele leva a semente, espalha e mata dentro. Inclusive esses dois pés aqui. Foi por essa arte dos morcegos. Um pé de manga que tem no quintal da minha casa na cidade. Eu achei as sementes debaixo do pé de manga. E fiz essas duas mudas. Em 2009 foi quando elas foram plantadas aqui. Tal qual aquele pé de oiti. Esse pé de oiti aqui. Esses pés de IP. Esses três pés de IP aqui. Isso aqui é IP roxo. E esse pé que a gente chama aqui de amêndoa. Que Brasil afora é mais conhecido como chapéu de sol. Todas foram em 2009 essas árvores aqui. Aqueles pés de genipapo ali também. Esse aqui que está mais próximo. E o outro lá na frente. Todos foram em 2009. Esse daqui ainda tem um genipapo da safra. Que está terminando aqui. E já tem as frutas das próximas safras que já estão ali também. E aquele outro pé lá também. Lá na frente. Depois do pé de arueira lá. Em 2009 que foram plantados. E é isso. O propósito maior aqui. Era registrar a floração do jambo branco. Para quem não conhece né. E aí é para a galera que acompanha o canal. Se inscreva aí. E compartilhe. Ativem o sininho para receber as notificações do canal. E abraço a todos. Bye. Tchau. 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 Tchau.